A CIDADE NO BRASIL E o título, o que que representou pra você aí, essa conquista inédita, né? Então, graças a Deus, que conquistar o título latino-americano, tem um impulso de patrocínio agora, pra o ano que vem, ter vários títulos internacionais. E vai fazer a carreira também internacional no ano que vem, pretende? Se quiser, em janeiro, tamo indo pro Chile de novo e, pretendo não parar não, continuar. Repetindo pra todo mundo, você correu Mendonça, ganhou Mendonça. É, eu corri no Equador, ganhei duas, já pro Equador, no Chile ganhei uma etapa, a outra eu fui vista. E no ranking geral, você foi o primeiro, o segundo foi o chileno? O segundo foi o chileno, eu quero dizer. É isso aí. É o Kleber Santos, campeão latino-americano do DMX, na categoria Cruiser, 19 a 29 anos. É isso aí, eu vou começar. É isso aí, eu vou começar. É isso aí. E aí, o Júnior Ney, vão ver. Morelos, tá aqui nó, emendando a mão. Aí, 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 ó. Primeira colocação, é Kaique Milano e logo, ó, Suzica Vaz. Primeira colocação pra ele, é com a Suzica Vaz, a segunda colocação. Tem ali, o piloto é Adriano, é com a Kaique Milano e Fabio Santos e o Lucas Vieira. Primeira colocação pra Kaique Milano, já chegou o salto, Adriano, o segundo colocado. Ali tem o Fabio Santos, o Moranguinho, na categoria Cruze, vai na quarta posição. Mas, em primeiro, permanece o tiro, é com a Suzica Vaz, é do Sul de Minas. A Pedal Esporte tomada, ele colocou pra ele, não embaixo. Mas, em primeiro, tem o campeão, lá. 16 anos. Final. Final. cruciflation para a galera de Jardim na rotina, pega a torcida dos pilotos de Jardim, da panaca, tá aqui, ó lá embaixo, bombebram, atornada, descer do tobogã, os fãs aí, guarda a lado, goelã,いうことos de atornada vai através do ponto azul. Não entendo o henrião em verdade. Meu Deus, primeiro, nao foi. Breakfast, então não encerram. Atenção Faleiros, ready? Watch the gate. E aí, o Pará ainda vem na primeira colocação. Aí, depois, não soube aqui, Rafaão, Valmar que é o primeiro, fácil, deve ter o segundo. Márcia vai ter o terceiro, vai, vai, a sessão dentro do centro, vai, clave no centro. Ok, Riders, o Pará ainda vai começar. 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 Rafaão, Valmar que lhe já caiu. O Pará ainda vai começar. Riders, ready? Watch the game. Reis é... Cruiser, bate a galera de Sharinu. Pra Sharinu, na sua primeira colocação, mas quem vem primeiro? Ela na cidade de Guilherme, 335 há 29 anos, coordenada 216. Prêmina colocação pra ele é Márcia Melendrosa, na cidade de Guilherme e Maurício. Maurício, primeiro, segundo colocado. Adiusson, Cartola é o terceiro, bem ali nessa bateria. Bunger no PX de Americanas, na sua terceira posição Ainda permanece uma criação Ainda permanece uma criação Pega Bernado e morou na Cidade Aguaí Pega Bernado, está tecido? Vai passar o seu corpo A Bunga na bicicleta, está lá Mais uma batoria Crize, quarenta, tá com a Cidade Que é isso? A categoria é Crize Entra tem o ano de coceão Crize, quarenta, quarenta e quatro anos É o piloto da Cidade de Jacareí É Pedro José, de abrata o primeiro colocado Professor Pedrão Desde 1980, desde 1980 no BMX saiu um dos jogadores da enciclopédia para o BMX Nacional. E fechando a bateria do piloto norte-americano, o relógio de Cosfópolis. Categoria Cruze de 45 a 49 anos, quem sai na primeira colocação é de Paulinha. É, Paulinha na primeira posição, nada mais H-Q, já dizem Ninho, ele é primeiro colocado. O Benzabiz é o segundo, o Valdirio Spagnol, terceiro. E o Hélio Manala, dizem Ninho na quarta posição. É o piloto da Cactus Lanchonete, Hélio Manalão, terceiro, quarto colocado, mas ele é primeiro.